Bem-vindos, pensadoras e pensadores! Eu sou a Camila Vitorino. Gente, hoje a receita é inacreditável. A gente vai aprender a fazer um pão sem glúten feito de arroz cru. Isso mesmo que você ouviu. O arroz que você compra no supermercado, arroz branco mesmo. Esse pão sem glúten é super democrático, é um pão vegano, é saudável e é rico em proteína. Você sabia? Porque arroz branco tem proteína também, não é só arroz integral. Bora pensar o contrário. Já vou pedir pra você se inscrever no canal se você quer ganhar mais saúde e ainda ajudar a natureza e os animais. Se inscreve e também, bora curtir o vídeo e compartilhar. Se esse canal tem te ajudado, você quer apoiar, você pode se tornar membro do Clube dos Pensadores, você apoia o meu trabalho e também você recebe receitas exclusivas para membros, tá? Ó, primeiro de tudo eu vou usar aqui uma xícara e meia de arroz branco cru mesmo. Isso aqui dá 300 gramas de arroz, tá? Vou colocar aqui numa tigela. E aí a gente precisa colocar água recém fervida aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos reservar aqui. Pega aqui um fervedouro, né? E aí você vai colocar aqui 200 ml de água. Dá uma xícara, tá? Eu tô usando xícaras medidas próprias pra culinária. O tamanho é padronizado, se você ainda não tem o seu kit, tem na loja online pensando ao contrário, tá? O link tá aqui pra você na descrição. Vamos ferver essa água aqui então. Ó, agora que ferveu, desliga. Reserva aqui. Vamos pegar de novo aqui a nossa tigela. E aí você joga essa água recém fervida aqui no arroz, tá? Mistura bem. Tenta deixar todos os grãos embaixo da água, tá? Ó, assim mesmo, já coloca um pano em cima pra proteger da poeira. Você vai deixar aqui meia hora. Vou esperar e já volto. Pessoal, ó, 30 minutos já se passaram. O arroz absorveu bastante água, tá? E aí a gente vai pegar esse arroz e colocar num copo de liquidificador. Aí você usa o liquidificador mais potente que você tiver, tá? Ó, vamos colocar aqui. Ó, você vai adicionar aqui 200ml de leite vegetal, que dá aproximadamente uma xícara. Vou adicionar aqui uma colher de sopa bem cheia de azeite de oliva. Uma colher de chá de sal. Sal é a gosto. Um quarto de colher de chá de açafrão da terra em pó. Isso aqui é totalmente opcional. É só pra deixar o pão um pouquinho mais amarelado, tá? Como se fosse um corante natural. Se você quiser, não coloca nada e vai ficar um pão branco, tá? E aí o segredo aqui é você bater bem por bastante tempo pra virar tipo uma massa de panqueca. E isso demora um pouco. Você vai ter que bater por uns 3 minutos aproximadamente, tá? Ó, eu terminei de bater aqui. E aí agora eu vou adicionar aqui um ingrediente que ele é opcional. Que é o psyllium. Aqui você pode adicionar uma colher de sopa de fermento químico se você quiser. Mas como eu não vou colocar fermento nesse pão, eu vou adicionar uma colher de sopa de psyllium. Que vai deixar a massa um pouquinho mais fofa, tá? Você vai colocar no final do processo. Depois que você bateu tudo, toda a massa. Você vai adicionar ou o psyllium ou o fermento químico aqui, tá? O psyllium, se você não sabe onde encontrar, vende na loja online. E pensa no contrário também, tá? E aí a gente vai bater, mas agora aqui tem que ser muito rápido, tá? Então é bem rápido mesmo, vamos lá. Prontinho, é só pra misturar mesmo, tá? Aproveita e veja se tudo tá bem homogêneo. E aí eu vou colocar aqui em uma forma pra pão. Essa aqui ela tem 20cm por 9cm, tá? O ideal é você colocar numa forma de metal, só que como a minha é muito grande, aí o pão ele não ia ficar tão alto, tá? Então eu escolhi essa aqui, tá bom? Mas pode ser essa aqui também de silicone, tá? Não tem problema. Vamos colocar aqui. Ó, meu forno ele já tá pré-aquecido a 200 graus, eu vou levar pra assar, tá? E daqui a pouco eu volto pra ver te mostrar o resultado final. Pessoal, o nosso pão de arroz cru está pronto. Pois é, por essa você não acreditava. Arroz cru, água, leite vegetal, alguns outros ingredientes que são opcionais, pronto. Você tem o substituto de pão aqui, que é perfeito pra você que tem alergia a glúten, alergia à avenina da aveia. Essa receita aqui, ela é maravilhosa, tá? Ó, ficou 40 minutos no meu forno, mas pode variar de forno pra forno, pode ser que demore de 40 a 45 minutos. Aí pra você saber certinho o seu forno, você usa um palito de dente pra ir checando depois dos 40 minutos, tá? Deixei na grelha mais alta pra não queimar o fundo. Lembrando que eu usei uma forma de silicone, então expandiu pra as laterais. Se você usar uma forma de metal, ele vai crescer um pouquinho, mesmo que você não tenha usado fermento, tá? Se você não usar fermento que nem eu, eu não usei fermento aqui, que nem eu, tá? O que vai acontecer? Ele não vai criar bolinhas, aquelas bolinhas típicas do pão. Olha só como é que fica. Ele fica relativamente fofinho, tá? Ele tem uma elasticidade, tá vendo? Olha que legal, ó. Só que ele não tem aquelas bolinhas do pão. Se você colocar fermento, vai ficar com as bolinhas. Mas eu fiz sem fermento, porque eu sei que muitas pessoas têm alergia a fermento também. Então você também vai poder consumir pão aqui no Pensando ao Contrário. Se você tem alergia a glúten, a avenina da aveia e ainda ao fermento, olha só, tem pão pra você também. E claro, todas as minhas receitas são veganas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse super vídeo. Ó, você quer mais receitas saudáveis, você quer ganhar saúde, você ainda quer ajudar o planeta dos animais, conheça meu livro de receitas, o Pensando na Cozinha. Olha só que bonitinho, tem a Copa Impressa, tem o e-book. Aí você pega o seu lá na loja online, Pensando ao Contrário. O link da loja tá aqui pra você já pegar o seu livro. Tem várias receitas, 50 receitas incríveis pra você, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí, até mais!